1937. A Guerra Civil Espanhola segue o seu trágico caminho. Falco tem uma nova missão e um novo desafio. Eva. Uma agente soviética. Uma mulher perigosa, sedutora. Uma tentação irresistível. Após o êxito internacional de Falco, Eva. O novo livro de Arturo Pérez Reverte. A espionagem tem um novo rosto. Eva. Já nas livrarias. Tengo planes más atractivos.